Música Aqui eu descrevo um trabalho de pesquisadores brasileiros que iniciam o artigo lembrando que os primeiros benzodiazepínicos foram sintetizados na década de 1950 e alcançaram grande popularidade nos anos seguintes devido a sua eficácia comprovada no tratamento da ansiedade, insônia e convulsões. A baixa incidência de depressão respiratória com o uso por via oral proporcionou uma sensação de segurança e contribuiu para tornar essa classe uma das mais prescritas em todo o mundo. No entanto, os autores enfatizam que a utilização prolongada está associada a potenciais eventos adversos como dificuldade cognitiva, distúrbios psicomotores, sonolência, diurna, tolerância e dependência, além de uma maior incidência de fraturas e quedas em idosos. Por causa disso, na medida do possível, a prescrição deve ser evitada em pessoas com mais de 60 anos. O presente estudo objetivou avaliar a prevalência do uso de benzodiazepínicos em idosos brasileiros e sua distribuição segundo variáveis sociodemográficas, comportamentais e relacionadas à saúde. Então, qual foi a região do Brasil com maior prevalência de uso? Qual foi o benzodiazepínico mais prescrito? Aguarde para saber! Esse artigo, publicado em 2022, foi um estudo transversal de base populacional realizado entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014, que incluiu indivíduos residentes em áreas urbanas do território brasileiro. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista domiciliar face a face. Para a preparação desse artigo, foram analisados os dados referentes a pessoas com 60 anos ou mais com êndice de 9.019 indivíduos. A pergunta feita na entrevista era se a pessoa havia utilizado benzodiazepínicos nos últimos 15 dias. Dentre os idosos, responderam sim a essa pergunta 9,3%. E dentre os que responderam sim, 59,3% referiram o uso ocasional. Os benzodiazepam com maior proporção de utilização foram clonazepam, diazepam, bromazepam e alprazolam. Esse padrão manteve-se semelhante em todas as regiões do país. Por falar em regiões, na região norte a prevalência foi de 1,8%, na região centro-oeste 6,1%, na nordeste 8,2%, sudeste 10,2% e na sul houve a maior prevalência com 11,5%. Os homens tiveram uma prevalência de uso de 6% e as mulheres de 11,8%. A prevalência de uso nos idosos deprimidos foi de 40% versus 6% nos não deprimidos. Até onde se sabe, esse foi o primeiro estudo de base populacional representando as cinco regiões brasileiras que avaliou a prevalência de uso de benzodiazepínicos nos idosos. A prevalência encontrada foi de 9,3%, que segundo os autores foi superior à encontrada na Arábia Saudita, 4%, e inferior à relatada na França, 31%, Finlândia, 31% e Taiwan, 43%. Porém, em termos absolutos, corresponde a mais de 2 milhões de idosos no Brasil, representando um grande impacto em termos de saúde pública. Foi uma pena o tempo dilatado entre a coleta dos dados e a publicação do artigo. Seria interessante termos um panorama do uso nos últimos anos, sobretudo após o impacto da pandemia e a popularização das chamadas drogas Z. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma